Nós estamos fazendo nosso caminho, né? Nesse advento, fazendo nossa caminhada e todo mundo que está aqui certamente deve ter ido à missa domingo. Se vocês ouviram a antífona da missa, a entrada da missa, tinha um convite, qual era? Pode falar. Qual era o convite? O que a igreja convidava? Vocês estavam na missa? O terceiro domingo o pá estava vestido de quê? Qual era a cor da roupa dele? Por quê? Era o domingo da? Então começava assim, alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Vocês conseguiram entender por que que se alegra no terceiro domingo? Ou entrar e sair do mesmo jeito? De verdade, de verdade. Por que eu pergunto isso? Porque nós estamos caminhando, eu tenho uma missão de ajudar, eu tenho que aprender, tenho que ajudar vocês, ok? Não é assim? Não é assim? Vocês entenderam por que que o terceiro domingo do advento é alegria? Não, né? Mas só isso é muito pouquinho. É claro que Jesus está chegando, não é uma alegria. A gente vai celebrar essa vinda histórica dele. Mas só isso. Tem que ter uma razão que tem que nos sustentar. E eu vou tentar mostrar para vocês. Por quê? E vocês vão entender, porque vocês precisam ensinar para outros. Por que que nós permanecemos alegres, apesar de tudo? Qual é a razão? Está escrito. Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção. A gente observa que a igreja, na época do advento, ela deixa dois domingos para João Batista, ok? Porque João Batista, ele é uma pessoa importante, né? Ele foi o grande profeta, o grande. Por que? Nós sabemos porque ele apontou para o Jesus. Ele tocou a cabeça dele. Lembra, semana passada eu terminei rezando, fazendo essa oração para João Batista, né? Mas eu queria ler para vocês, porque João Batista estava preso. João Batista foi um homem que não se dobrou a Herodes. Herodes gostava de escutá-lo. Mas ficava meio sem jeito. Porque ele olhava para ele e falava assim, não tinha permitido ficar com a mulher do seu irmão. Herodes fingia de morto. Porque ele estava com o irmão, com a esposa do Felipe, que era irmão dele. E aí Herodes falou, ele falou isso diante de Herodes, Herodes prendeu o João Batista. Ele gostava de escutá-lo. Sabia que ele era um profeta, mas ficava incomodado. Mas João não se dobrou. Ele não deixou que a verdade fosse comprada. Ele assumiu ali. Então ele estava preso, esperando uma sentença de morte. Claro, estava preso, o que aconteceu? Eu ia matá-lo. Ele não tinha dúvida. Nem o dia, nem a hora. Vocês imaginam o que esses grandes homens viveram. Aí ele ouviu falar que Jesus, ele já tinha batizado Jesus. Que estava acontecendo algumas coisas. Então ele mandou. A história é essa, né? Está em Mateus 11. João, ouvindo falar na prisão, a respeito das obras de Jesus, enviou-lhe alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Preste atenção nessa pergunta. És tu aquele que há de vir ou nós devemos esperar outro? A gente fala assim, mas é claro que João está perguntando se Jesus é o Messias. Nós lemos, interpretamos assim, mas é isso que está escrito? Não. Está escrito. És tu aquele que há de vir? O que João queria com essa pergunta? Aí olha a resposta de Jesus, né? Jesus devolve uma pergunta para João. As respostas de Jesus às vezes são invasivas, ele põe João para responder. Olha a resposta de Jesus, Jesus fala. E de contar a João o que ouvis e o que vedes. Os cegos recuperam a vista. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. E os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E os pobres são evangelizados. Jesus, preste atenção. Uma parte disso que Jesus respondeu foi na primeira leitura de domingo, lembra? Não, não lembra. Isaías 35. Né? Isaías 35. Está escrito. Está escrito esse cântico, né? Que é o triunfo, né? Por quê? Porque Deus volta. Então ele fala, fala para aqueles que estão abatidos, que as pernas estão bambas, que os corações estão deprimidos, para não ter medo, para ser forte. Porque que eis que vem o nosso Deus, ele vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos. Os ouvidos dos surdos se desobstruirão. O coxo saltará como servo. A língua do mudo vai cantar. E a água jorrará do deserto. Mas se vocês lerem aqui tudo, não fala sobre a cura dos leprosos. E não fala dos mortos ressuscitam, nem dos pobres evangelizados. Então o que é que Jesus fez aqui? Jesus juntou um tanto de coisa aqui. Por quê? Porque na verdade Jesus dá a identidade para ele, para João Batista, porque João Batista conhecia tudo. Ninguém aqui conhecia nada. Igual a gente, pô, olhando para o padre, não entendeu nada do que era do mim. Então, quando ele fala, os leprosos são purificados. A gente foi em Reis 2, capítulo 5. Quando Eliseu recebe um mensageiro que fala assim, Você poderia curar Natan, Namã, que era um sírio, lembra? Que era leproso, lembra dessa história? E aí Eliseu fala assim, vocês estão por acaso achando que eu sou Deus, que posso dar, fazer com que um leproso seja curado? O que isso quer dizer? Somente Deus poderia curar o leproso. E quando fala, os mortos ressuscitam. Lá em Malaquias, Malaquias não anuncia a vinda do Messias, mas Malaquias fala da vinda de Deus. Deus voltaria. Malaquias fala de Deus, a chegada de Deus, mas que veria um mensageiro preparar o caminho e que os mortos ressuscitariam. Lá em Malaquias. E outra referência disso aqui que Jesus fala, está em Isaías 26. Depois vocês leem, que lindo Isaías 26, quando ele fala que os mortos vão voltar à vida. É a referência da ressurreição que nós temos já no Antigo Testamento. Que lindo isso que Deus fez, né gente? Nós vamos ressuscitar, isso é uma coisa alucinada. Então, Jesus manda isso para ele, quando ele fala, os pobres serão evangelizados, está em Isaías 61. Então Jesus pegou isso tudo e falou, conta para João, que isso que fala, João, presta atenção. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo curados, os mortos estão voltando à vida. Quem pode fazer o morto voltar à vida e o leproso ser curado? Somente Deus. Então, então João, eu não sou só o Messias, mas eu sou o divino Messias. Eu sou Deus sem pessoa. Preciso de morrer. Então, João escuta isso, compreender a beleza disso, o quanto isso é forte para nós. Eu sou. Então Jesus, ele dá para João exatamente aquilo que é a identidade dele. Eu sou Deus. Eu vim. Chegou o momento. Agora da profecia cumprir, eu cheguei. Isso é tremendo. E aí Jesus fala, e bem-aventurado, ele acrescenta uma bem-aventurança, aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quando Jesus revela a identidade dele, que ele é filho de Deus, ele vai desagradar algumas pessoas, que ele é Deus vivo. Por isso ele foi crucificado. O que estava escrito lá em cima? Jesus, então ele disse, Jesus é o rei dos judeus. Ele foi exatamente crucificado por falar isso, que seria como uma blasfêmia, né? Que eles não imaginavam que ia vir Jesus daquela forma, Deus daquela forma. Ele foi crucificado. Então, aqui Jesus revelou e somente João entendeu o que é que estava escrito, o que é que estava dito aqui. Então, como é que a profecia se cumpriu? Vocês imaginem que esses profetas, aqueles que são chamados para ser profetas, eles não esperaram nenhum dia, nenhum ano para que isso se cumprisse. Eles esperaram séculos. Eles esperaram. Eles anunciaram e aquilo não acontecia. Pode imaginar? Que loucura que é essa a questão da profecia. Eles anunciam a coisa que está muito longe. Deus ficou em silêncio, até que veio João. Passou um período imenso. De Isaías até Jesus, acho que são 600 anos. Até que as coisas se cumpriram. Mas cumpriu tudo que está escrito. E aí Jesus faz uma outra pergunta. Porque começa perguntando o que é a identidade de Jesus. Jesus termina perguntando o que é a identidade de João. E ele fala, o que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que Jesus quer dizer com isso? Um caniço agitado pelo vento. Que João não era uma pessoa inconstante. Ele sabia porque ele tinha vindo. Um caniço agitado pelo vento é a nossa fé de vez em quando. Moda, aí vai para lá. Moda de cá, vai para lá. E aí vai. Cristão beija-flor, só vai onde é doce. Fulano fala maravilhoso. O povo vai lá e escuta um de quem. Não, fulano que fala. Cristão beija-flor. Caniço agitado pelo vento. É assim. O povo que aperta, o povo vaza. Quanto está falando que Jesus é bonzinho, docinho, está todo mundo. Fala, mas temos que rezar. Então depois, né? Vou para outro lugar que não me manda rezar. Estou falando alguma mentira? Não. Nós temos que ter cuidado e não ser cristão beija-flor. É o caniço agitado pelo vento, aquele que não tem constância. João Batista não, João Batista era firme. Ele sabia. João Batista, ele foi aquilo que Malaquias falou. João Batista foi mais do que um profeta, né? O que Jesus fala aqui, ó. Eu afirmo que ele é mais do que um profeta, porque tem escrito, eis que eu envio o meu mensageiro de a sua frente, ele vai preparar o caminho diante de ti. João Batista é forte demais. João Batista foi batizado no ventre. Quando Nossa Senhora chegou na casa de Isabel, o menino pulou no ventre de Isabel, João Batista acabou de ser batizado, foi o primeiro batizado pelo Espírito Santo. Foi João? Ele sabia. E ele falava, eu não sou digno de desatar as sandálias dele? Ele sabia. E ele estava ali no lugar, quando ele fala isso, ele fala como se ele fosse um escravo. Então, João Batista sabia quem era Jesus. Sabia que ele preparava o caminho dele e Jesus, né? Sabia que ele era, que ele viria. O que ele fala? Todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiseres dar crédito, ele e o Elias que deve vir. Porque fala que Elias queria anunciar, que abriu o caminho. Porque tamanho e poder de João naquela época. E Elias foi um dos profetas mais poderosos. É que anunciou a vinda do Senhor, né? Ele anunciou. A questão de João Batista, ela é tão séria, que a gente repete as coisas que João Batista fala. Quando João Batista vê Jesus passar, ele fala, eis o Cordeiro de Deus. Se a gente presta atenção na missa, que a gente não presta, não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja. Um dia eu vou falar com você só sobre missa, né? Porque acho que ninguém sabe o que está fazendo dentro da igreja. O tempo inteiro que o sacerdote está celebrando, ele é a pessoa de Cristo. Persona Cristo. Tanto que ele fala, Eis o meu corpo que será dado por vós. Ele é a pessoa do Cristo, naquele momento. Mas na hora que ele eleva a hoste consagrada, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós repetimos a frase de João Batista. E isso é belíssimo, porque nesse momento ele está voltando para agora Jesus, o sacerdote sai da figura importante, coloca e nos faz voltar para o Santíssimo. Faz com que os olhos de todo mundo que está assistindo, volte para Deus vivo. Aquilo que Batista apontou o dedo e falou, tudo que os profetas sonharam. Tanta gente desejou ver e não viu, mas ele apontou. Então, por quê? Por que que é tão, esse domingo é o domingo da alegria? Olha a carta de Tiago para nós. Tiago é uma coisa apaixonante, né gente? Só que a gente lê a carta de Tiago e passa mal. Porque o livro de Tiago curti, mas é um soco atrasou. Cada linha dele é um soco. Ele não é brinquedo, não. Tiago, né? Tiago deixa a gente até tonto, né? E ele fala lá no capítulo 5, ele fala, ser depois pacientes irmãos, até a vinda do Senhor. A paciência saiu de moda, saiu do mundo, não existe mais paciência. Se o Google demora dois segundos para te dar um retorno, a internet está péssima, está tudo atrasado, eu já quero é o 6G de uma vez, porque não está indo mais. Então, não sabemos mais esperar. Não sabemos esperar. Não temos firmeza. Não sabemos aonde colocamos a nossa fé. Aqueles profetas sabiam. E eles esperaram. E o cumprimento aconteceu. Então, e é tão lindo porque ele compara como lavrador. Então, ele sabe que o lavrador espera pacientemente o fruto. ele plantou, ele colocou a semente, ele cuidou, mas ele sabe que ele tem que esperar chuva. A chuva que vai chegar para poder irrigar. Então, algumas coisas dependem do lavrador, mas outras coisas não. Dependem. Estão nas mãos de Deus. Assim é a nossa vida. O que depende de nós, nós fazemos, mas o que não depende, a gente tem que confiar. Ô, palavrinha difícil. A gente tem que se entregar. Tem que esperar. Então, por que que esse domingo é o domingo da alegria? Porque assim como esses profetas estiveram uma segurança, uma firmeza, e se sustentaram na palavra, nós temos que aprender a ser pacientes e caminhar, porque nós temos que fortalecer os nossos corações que são frágeis e diante de situações difíceis, como as que a gente, a vida traz, eles podem ficar mais vulneráveis. Como é que a gente vai fortalecer o nosso coração? como? Como? Aonde? Nós fortalecemos o nosso coração na escuta da palavra, porque a palavra não mente, ela vai cumprir. Isso é espetacular. Então, quando a gente perde o caminho, a gente tem a bússola, e a bússola é a palavra que não mente, e o que está escrito aqui será cumprido, irá acontecer. Essa é a razão da alegria, que aquilo que aqueles profetas anunciaram, aconteceu, Jesus veio. Então, quando a gente, para que a gente não se perca, para que a gente não se afunde, nós temos uma âncora, e essa âncora é a palavra, é aí que nós temos que estar ancorado, porque ele disse que voltaria e ele vai voltar. Então, o convite da igreja é, seja paciente, se prepare, porque ele vai voltar, endireita seu caminho, acerta a sua vida, para o seu coração, para que o senhor venha, porque ele vai voltar. Ele vem todo dia, a gente recebe, ele já veio uma vez, nós estamos entre o tempo, entre aquela vinda histórica, e aquela vinda que vai acontecer, ele virá, para nos julgar, para nos levar de volta para casa, aquilo, ele falou que não vai mudar, uma vírgula do que está escrito na palavra, e não vai mudar. Então, por que que a gente rejubila no domingo? Porque se cumpriu a palavra de Deus, a palavra de Deus foi cumprida, então isso é para dizer ao seu coração, não tenhais medo, medo, quando ele diz não tenhais medo é para não ter medo, independente do que a gente viver. Quando ele diz eis que estou convosco todos os dias, ele está na alegria, na tristeza, no sofrimento, ele não nos abandona. Deus está conosco, aonde está essa confiança? Na fidelidade de Deus por nós, porque nós somos infiéis a ele, mas ele é fiel a nós, então eu confio na fidelidade dele que colocou essa palavra para nos sustentar e nos alimentar, na certeza que cada um de nós não é fruto do acaso, mas nós somos o fruto do amor de Deus. Cada um de nós só existe porque ele sonhou, desejou e amou, por isso estamos aqui, senão não estaríamos e só estamos aqui reunidos por causa do amor dele que nos trouxe aqui para ouvir essa palavra e dizer de pé. Fica firme, por mais que o vento bata, por mais que a situação seja contrária, somos dele e ninguém, ninguém, nenhuma situação nos roubará dele. Ninguém poderá tirar a dignidade que temos de filhos de Deus. Ninguém, nem nenhuma situação. Filho, mas se eu não conseguir falar mais, levante seus olhos e ele saberá que você está clamando por ele. ele é seu pai. Nós temos que caminhar nessa confiança incondicional. Nós temos que acreditar que Deus trabalhou despertando a luz. Deus fez, através desses anos todos, um caminho de luz para nos guiar. E fez de cada um de nós um ponto de luz. Por menor que cada um de nós seja, um pontinho de luz que pode ser uma isca de luz. Mas juntos vamos iluminar. Então quando quando o sacerdote eleva a hóstia e fala eis o Cordeiro de Deus e a gente vai até Jesus é para nos alimentar. É para fazer com que acenda em nós essa luz para iluminar aquele que está numa escuridão. É para dar força para o outro que está caído e dizer coragem o nosso Deus cumpre pode demorar. Por isso que a gente tem que ter paciência. Mas ele cumpre. Deus não vai deixar nenhuma oração perdida. Deus não vai deixar nenhuma promessa feita sem cumprimento. Isso é de chorar. É por isso que a gente se alegra. Porque Deus não vai faltar. essa é a alegria do cristão. Ele é o nosso pai. Nós somos feitos filhos de Deus. Porque toda a nossa salvação dependeu dessa vinda. Se Jesus não tivesse vindo nós estávamos perdendo tempo aqui. Podíamos estar fazendo qualquer outra coisa no mundo. Mas nós viemos aqui estamos aqui porque nós somos o resultado da redenção dele. Cada um de nós é fruto desse sofrimento dele na cruz. No momento do sofrimento dele lembrou de cada um de nós e nos buscou. Ah os místicos que dizem que na hora da crucificação na hora que ele morre que fala tudo está consumado que o demônio dá um grito porque ele sabia que naquele momento todas as almas estavam compradas não havia mais dívida. Isso é de chorar. Ele nos comprou. Se ele não tivesse vindo nós estaríamos sem saída. Mas ele veio por amor. ele veio. Então ninguém irá nos roubar dele. Seja o que a gente estiver passando Deus vai cumprir. Deus não nos abandona Deus não nos perde de vista porque nós somos preciosos aos olhos dele. Quando está escrito eu te amo está escrito quando eu te vi dentro do útero da sua mãe eu estou ele nos tem escrito na palma da mão nós estamos na palma da mão de Deus e cada um de nós é um filho único de Deus Deus não divide o amor dele cada um de nós é único para Deus de que a gente entender a beleza disso quem pode com ele se ele é por nós ninguém e nós não podemos ter medo disso não podemos ter medo disso Mata Tereja de Calcutá fala que a gente fica ansioso para chegar no paraíso claro que não quer imagina poder ver a beleza de Maria imagina poder ver Jesus imaginem poder ver o pai ele nos mostrará o pai imagina tudo mais está reservado para nós mas ela fala que depende de nós querer viver o céu aqui nós podemos viver o paraíso aqui é possível porque para a gente poder viver essas coisas é aprender a amar como Jesus amou doar como Jesus doou ajudar o outro como Jesus ajudou a verdadeira felicidade é essa o mundo te dá caminho que vai te levar numa ilusão e vai te frustrar a verdadeira alegria é viver como Jesus viveu é isso que que a gente vai aprendendo porque o que ele falou aqui se cumpre então na sua vida a promessa será cumprida Deus não falta conosco é essa alegria por isso a alegria de sermos filhos de sabermos que pertencemos isso é um sossego na minha vida eu falo eu sou cidadão do céu por enquanto eu estou aqui não pertenço aqui estou aqui mas eu não sou daqui nós somos do céu é isso te dá uma paz no meio de é a paz né então vamos ser pacientes aguardar mas com firmeza com tenacidade não podemos ser um caniço batendo que o vento leva pra lá vai pra cá o senhor disse e ele cumpre isso basta que dia não sei mas ele sabe qual será o dia a hora pra que ele se levante e cumpra todas as coisas isso nos traz uma alegria saber que temos uma pertença que estamos nas mãos de um Deus de um Pai e que passamos o que tiver que passar na certeza que não passamos sozinhos não passamos sozinhos né é espetacular ver quando Deus age é espetacular ele vem né então que a gente possa procurar nesse tempo agora né nós vamos ter mais uma semana o padre quer deixar pra encerrar o grupo de oração semana que vem pra que a gente possa parar um pouco mais né rezar um pouco mais deixar os nossos nosso caminho tirar os obstáculos pra que Deus venha na nossa vida pra que a nossa conversão aconteça pra que de verdade a gente viva com alegria a nossa fé que a gente não tenha medo de testemunhar que somos cristãos mas o mundo tá do avesso mas eu tenho uma âncora eu tô ancorada eu não me perco eu tenho uma bússola que me dá o caminho e é a palavra ela me dá a direção e eu posso dizer a ele olha senhor se eu não tô no caminho errado e acerta o meu caminho por quê? porque eu vos pertenço porque eu quero fazer exatamente aquilo que o senhor deseja é assim vamos ter coragem hoje se o nosso coração está deprimido se as nossas mãos estão cansadas antes de rezar fala mas eu rezo há tanto tempo e Deus não me atende ele vai te atender vou repetir pra vocês os três sims de Deus Deus só diz sim pra nós somos seus filhos primeiro sim de Deus é o que todo mundo quer que é agora Jesus me dá isso e você fala agora o segundo sim de Deus você fala sim mas daqui a pouco é o menino que quer comer o pé de mulher que é antes do almoço você fala com ele depois do almoço você pode comer mas tem que esperar um pouquinho depois ele grita e fala mas eu quero agora não pode é depois do almoço você espera um pouquinho e aquilo que você fala com Jesus assim Jesus eu quero aquilo só me dá e fala dou mas não só aquilo muito mais do que aquilo que você nem pode imaginar o que eu tenho reservado para aqueles que me amam é essa a razão da nossa alegria agora vocês entenderam não entenderam? porque a palavra se cumpre e se cumpriu lá irá cumprir em tudo Deus não nos desampara Deus pode demorar mas ele virá e ele cuida dos filhos dele Deus não deixa a gente sozinho então hoje eu quero que vocês saiam daqui com o coração fortalecido com as pernas firmes as pernas firmes para dar conta de viver tanta alegria de saber Jesus mas eu não estou dando conta está pesado Senhor e ele vai te dizer quem te disse que você está caminhando sozinho? quem te disse que você está carregando essa cruz sozinha? quem te disse? eu carrego aquilo que ele falou para para Paulo basta-te a minha graça porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força quando Paulo fala não dou conta mais ele fala Paulo basta-te a minha graça porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força isso é espetacular porque na hora que você não está dando conta mais ele faz a nossa 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 grande tentação é achar que vivemos sem Deus que não dependemos dele que aliás nem precisamos dele porque nós damos conta de tudo sozinho ilusão não damos conta de nada sem ele que tudo é graça nós dependemos do nosso Deus até para respirar o dia que a gente se fizer dependente a gente tem medo que a gente acha que ser dependente de Deus é ficar meio alienado meio retardado falar mas eu dependo dependo é claro é que sabe de tudo ele é o meu pai o meu criador tudo eu vou falar com ele claro que eu vou com a certeza que ele me escuta que ele me vê que ele me acompanha tem um poema lindo que diz apenas sei que caminho não sozinha mas sob o olhar de quem cuida daquele que me acompanha e que vai me livrar do mal que vai me proteger que fez até um anjo da guarda para mim que toma conta de mim a gente nem sabe nem reza mais para o anjo da guarda mas nem reza todo dia colocou tanta coisa para poder me ajudar a chegar porque ele cuida ele sabe não é que nós vamos parar nós vamos voltar para casa isso é maravilhoso então estejam com o coração cheio da alegria verdadeira daquela alegria que independe da situação que nós estamos vivendo independe daquela alegria que a gente perde as forças e as palavras de quando Deus se levanta foi ontem ontem nós tivemos uma criança lá no CTI no pós-operatório de cirurgia cardíaca dos mais difíceis dos últimos dias e o menino ficou muito muito grave e na hora da cirurgia o cirurgião descobriu que a anatomia era pior do que se imaginava ele não tem artéria pulmonar do lado esquerdo ele falou não sei se sai a situação é gravíssima e ele ficou gravíssimo e ele foi melhorando foi melhorando as mães de joelho rezando em volta do berço melhorando e quinta-feira quando ela ligou eu estava no CTI e eu falei com ela ele melhorou muito nós vamos estubá-lo vou tirá-lo do respirador ela falou doutor Filó só pode repetir eu falei repito o que você vai fazer mesmo meu menino eu falei vou tirar do respirador só pode repetir mais uma vez posso repetir a gente não acredita quando Deus faz a gente pede 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 o que ele faz a gente repete ver se eu estou escutando doutor Filó não posso ir que hoje é feriado a prefeitura não libera carro o pobre é duro gente vocês não conhecem não é uma luta e aí conseguimos tirar do respirador não tinha emendou o feriado tinha jogo aquela luta aí ela chegou no CTI segunda-feira já estava falando do respirador andou no colo do CTI inteiro porque eles choravam andavam no colo todo mundo e quando ela nos viu com ele ela caiu mesmo de joelho ela caiu ela tremia tanto e caiu que nós tivemos que dar um tempo para ela recuperar ela não tinha força de pegar o menino ela só chorava e louvava a Deus e é assim eu falo quando Deus se levanta de verdade quando ele faz que a gente vê o poder dele acontecer a gente cai porque é tremendo quando a gente vê a vida voltar quando a gente vê aquele menino rindo fazendo gracinha de novo que teve morto há uns dias atrás e só Deus faz a vida voltar isso é de fazer a gente chorar porque chora você tem entendido você pode imaginar que chora todo mundo de emoção de colocar ele no colo dela e falar pode ir está de alta ela falou doutor eu achei que eu não fosse ter meu filho nos braços de novo agradeça a Deus que te devolveu a vida devolveu esse menino para poder pintar demais ainda na roça é quando Deus se levanta e a gente vê o poder né que isso não é médico né nós fizemos a nossa parte mas muito mais fez Deus de devolvê-lo né isso é espetacular isso é tremendo né põe todo mundo engasgado eu falei com o povo isso não foi nosso vocês estão conscientes aí que participação divina foi tremenda até o cirurgião ficou impressionado se nós vocês deram alta eu falei nós não né o Senhor cumpre as promessas a vida volta nós temos coragem temos confiança e temos a alegria que a nossa alegria é saber que pertencemos a esse Deus vivo que hoje nosso coração possa sair daquilo inflamado e que cada um de nós possa ser um ponto de luz mesmo que seja uma coisinha fininha pequenininha e que sob a proteção de Nossa Senhora que esperou o nascimento desse menino do Salvador fico imaginando com que alegria ela esperou a chegada dele com que alegria só ela sabia quem ele era que ela nos ajude também né a viver essa alegria de um Deus que nos ama e que veio e que um dia voltará e que a cada dia ele vem para nos socorrer nos sustentar porque ele nos ama nunca tenham dúvida desse poder do amor de Deus por nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado que foi